Beleza rapaziada, bora fazer um projeto top aqui, esse aqui é do Tio Bunny, ele aqui da região da zona norte de São Paulo, nós vamos montar um bad boy, beleza? Bora lá! Tio Bunny Beleza galera, Tio Bunny chegou, vamos trocar os faróis, vocês estão vendo aqui como é que está, faró original. Vamos colocar o bad boy aqui, vocês vão ver a diferença, vamos lá! Olha aí galera, faró instalado, olha que top que ficou o bad boy, ó, show né? Olha aí, vamos ligar o primeiro estágio para a gente ver? Olha aí mano, você é louco cara, vamos mexer nessa iluminação aqui para eu poder mostrar direitinho para vocês, pera aí. Olha lá, olha que lindo cara! Só que ainda está faltando um detalhe aqui, está faltando o demon, liga o demon para nós Bunny! Aê! Olha aí ó, bad boy furioso, você é louco! Olha lá! Show hein galera! Ó! Liga a seta, Bunny, por favor! Olha lá, seta sequencial, DRL, desligou, ela volta, fica tudo branquinho, o outro lado aqui para vocês verem, está vendo? Show de bola, farol baixo, olha, linha de corte, ó, liga o alto agora, cê é louco! Quem estiver na frente, sai que o Bunny vem atrás, hein? Liga o milha Bunny, que a gente fez no vídeo anterior, o Bunny a gente fez o vídeo aí, ficou bacana, farol de milha também com o Xenon, e teve um detalhe aqui também galera, a gente fez um combo aqui, de última hora o Bunny resolveu aqui fazer um painel, ó que show o painel dele ficou, top hein? Olha que bacana cara! Fez ali também o central, iluminação do central, ó, branquinho com azul, show hein? Fala aí Bunny, o que você achou cara? Show de bola, ó, eu sou suspeito em falar do Bruno, que o Bruno virou um amigo meu, entendeu? Show, recomendo, super recomendo, cara, em São Paulo não tem um cara que faz projeto desse igual a ele. Ô Bunny, valeu mano, tamo junto galera, olha aí, ficou sinistra a vana do Bunny, tá completona, ele falou que agora ele vai fazer, logo mais ele vai fazer a lanterna traseira, hein? Vamos ver, é um projeto aí, ó, mais novidade aí, né? Olha que show, sinistro, valeu! É nóis galera, quem quiser o projeto, o contato tá na descrição, só chamar, troca ideia, beleza? Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri